Ei, ei, vem cá, ei não, o Din tá aqui, o Din tá aqui, o Din tá aqui, ei, já tá no agressivo, ele tá no agressivo, bora, 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 vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, ave maria, ai, o Jesus, eita, se ele foi dormir, mamou. Opa, Zé do Bafo, chega a bater, será que eu consigo debilitar ele, meu Deus? Vamos ver, vamos ver. Ui, Zé do Bafo morreu, Zé do Bafo morreu, vai, bora, 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 e pega o Goblin, eita, ó o Vaninho, ó o Vaninho, pega o Vaninho, pega o Vaninho. Eita, tem muita gente aqui embaixo, tem muita gente aqui embaixo, bora pegar o Vaninho, pega o Vaninho primeiro, bora. Eita, tem muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, muita gente, cadê, quem é o homem, é esse aqui, quem é? Peraí, calma, esse aqui é o TTS? Viu, é, com certeza é ele mesmo. Meu Jesus. Eita, o Din também, o Din também. Eita, boa, eita, boa. Iiii, tá... Iiii, ó, tô... Congelado, tô com tudo. Tô não, tô não. Peraí, 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 peraí. Calma, vamos testar, tem muita gente, a gente chamou muita gente. O Din assustou, o Din assustou, o Din assustou. O Din tá assustado, tá? O Dinho tá assustado O Dinho tá assustado, tá? Ó O Dinho tá assustado, ó Ó Ó Fui Fui Ei, mas tá até legal, ó Tô recebendo um bocado de dano aqui Tá bem, tá bem, tamo bem Tamo bem Não, não disse que acabou nada não, pô Pelo amor de Deus, então eu vou ter que correr Vou ter que correr Ai Tô segurando É isso que eu vi, o quê? O que que você viu? O que que você viu? Ei, tá legal, tá legal, tá legal Tá legal, tá legal, tá legal Oxi, 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 peraí Peraí, vamos Vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos ver aqui Quem é esse Dator Doctor Shipper? É mesmo? Ah, vixi, eu não afeto todo mundo aqui Que que é isso, rapaz? Que que é isso? Ei, ei Não, isso é violência Violência, rapaziada Ei, que violência é essa? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom Ui, ui Já foi, já meti o pé Meti o pé, meti o pé, meti o pé Meti o pé, meti o pé Ui, meti o pé, meti o pé Bora, 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 bora Ave Maria Olha, tão puto, tão puto Tão puto comigo aqui Tão puto aqui comigo, tão puto aqui comigo Cadê, cadê, cadê Olha o Vaninho, olha o Vaninho, o Vaninho, o Vaninho Vaninho Olha o Vaninho, olha o Vaninho, o Vaninho Oita, porra Jesus, corre Corre, 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 corre Calma, aí tu Eu acabei de receber uma correntada e tu falou, vaza Aí não tem como Porra, rapaz Ó, vou imitar Hashiras agora, tá pessoal? Vou imitar Hashiras Imitar Hashiras agora É isso, estou fazendo eles gastarem tickets Estou fazendo eles gastarem tickets Olha aí, dois tickets por 15 Já pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode Vem para o reidoscoins.com.br Vem para o rei